Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento Estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando com os amigos o recebimento do equipamento pela LF Solar, nosso cliente Francisco Pacheco, recebendo o microinversor HM da Roimarios 1500 watts, ele está sendo um dos primeiros aqui na região a ser instalado o HM também essa nova versão adquirida aí pela LF Solar juntamente com a gente Solar Power então aí os painéis de 450 watts da Sunova, estamos aí fazendo o equipamento, ele pensando aí no futuro consciente, no bem-estar do ambiente, da natureza e das futuras gerações, tá aí ó, adquirindo, entrando aí para a geração distribuída, venha você também, então aí os contatos todos aí, nossas redes sociais, vai ficar aí o link aí de toda nossa rede, acompanha a gente, acompanha o nosso trabalho, aquele agradecimento aí de toda a equipe aí da gente Solar Power, a melhor do Brasil, número 1, um grande abraço aí para o nosso amigo aí ó, o responsável aí pela homologação, nosso amigo Lúcio Ivão Oliveira, que nos acompanha aí, obrigado pela parceria, e estamos estando nos 8 painéis aí, 2 microinversores, está aqui ó, um na mão do nosso amigo Francisco Pacheco e outro aqui na caixinha. A média prevista aqui é de 500 kWh a mês, tendo aí os 30 dias de sol pleno, aqui nós estamos apenas com uma defasagem de 10 graus na sua orientação e nós buscamos sempre um maior afastamento para poder ter uma melhor geração, uma melhor eficiência do equipamento, tá certo pessoal? Então fica aí ó, os contatos nas redes sociais, você que tem vontade também de ter a sua energia solar, deixe o sol pagar a sua conta, venha você também para o GD, tá aí nós vamos deixar no Facebook aí, o álbum de, o link dos fotos, fotos aí para o nosso trabalho e do equipamento e para qualquer dúvida aí, tá certo? Um grande abraço a todos, muito obrigado, agradecimento aí a toda a equipe, gente, e futuramente estamos instalados aí, nós vamos estar compartilhando com vocês aí todos os detalhes, você que tiver alguma dúvida, o nosso contato está aí e-mail, tá aí o nosso contato celular e todos os outros contatos aí pelas redes sociais aí na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao nosso amigo Lucivão Oliveira pela parceria, agradecimento aí ó, pela confiança aí, o crédito depositado na LF Solar, é, como eu digo sempre, né, quando pensando em saber toda a resposta, a vida vem e muda todas as perguntas, só os tolos sabem de tudo, os sábios aprendem algo novo a cada dia, então estamos aqui, buscando agariar conhecimento para estar compartilhando com vocês. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau tchau, vídeo curto aí só para estar registrando aí, um abraço, obrigado.